Visando o jogo contra o Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores realizaram nesta quinta-feira mais um treinamento na cidade do Galo. A partida está marcada para este domingo, às 7h30 da noite, no Mineirão. Uma vitória sobre a equipe gaúcha leva o Galo para o terceiro lugar na tabela. Até a tarde de quarta-feira foram vendidos mais de 33 mil ingressos para a partida. Mas ainda está em tempo de conseguir o seu. Na sexta, a bilheteria da sede de Lourdes vai funcionar de 9h da manhã às 8h da noite. Das 9h às 5h da tarde ficarão abertas as bilheterias do Labareda, Loja do Galo Barreiro e Clás Clube Stion e Buritis. Não haverá venda na loja do Galo Betim por motivo de feriado na cidade. Mais informações acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves com as notícias do Atlético nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, em um minuto. E aí